e aí mamãe 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 eu quero brincar de esconde esconde e pai eu adoro brincar de esconde esconde ta eu conto primeiro 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 12 12 13 15 mamãe vai ser muito bom e esconde esconde então você tem que se esconder melhor me esconder melhor eu sei que uma idéia é bom 1 2 3 4 encomenda para via lobo Palme Pensão mágico 100, 101, 102 Ai, que demora Bia Lá vou eu Bia Aonde você está, Bia? Bia Bia Cadê você, Bia? Bia Hum, já sei onde ela está Bia, cadê você? Mamãe Bia 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 Ai, Chloe, esse pique-esconde está muito difícil. Ah, te achei! Como você fez isso? Pensou mágico! Uau!